Agora é pra valer. Os comerciantes e moradores de locais atingidos por enchentes e outros desastres naturais em Rio Preto terão direito à isenção de IPTU. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Prefeitura. E não cabe recurso. O Luciano é comerciante e tem uma loja de peças e som para veículos na Avenida Badibacite, em Rio Preto. Bem em frente, onde o asfalto cedeu e que ficou interditado por meses. Ele diz que durante todo esse tempo o movimento caiu bastante, mais de 50%. Aí é prejuízo na certa. A gente tá lutando aí pra ver se consegue recuperar, né? Mas tá difícil. Tá difícil mesmo. O movimento caiu, o pessoal tá assustado com a Badibacite, entendeu? Então, vamos ver o que nos aguarda aí. E ele não foi o único prejudicado, não. Muitos comerciantes da Avenida Badibacite viram as vendas despencarem por causa da chuva do final do ano passado. Além da água invadir os estabelecimentos, as obras na Avenida fizeram os clientes desaparecer. Mas uma lei proposta pelo presidente da Câmara, prevendo a isenção do IPTU para estes comerciantes, foi aprovada. E agora ela já está em vigor. Tudo que isenta, né? É bem-vindo, né? É um valor assim, não é um valor tão simbólico, tão grande, mas é um valor que ajuda um pouco. A lei foi aprovada em dezembro do ano passado, por unanimidade entre os vereadores, mas foi vetada pelo prefeito. Como o veto foi derrubado, o prefeito entrou com a DIN, que é ação direta de inconstitucionalidade. Mas a ação foi favorável aos comerciantes, que agora podem respirar um pouco mais aliviados. Alívio também para o Celso, que tem um comércio na Avenida e ainda contabiliza os prejuízos. Ficou quatro meses fechado, né? E com isso o pessoal não descia para a Avenida aqui. Ficava sempre... não tinha como parar o carro lá em cima, descer a pé aqui. Então uns 50% nas vendas caíram sim. A Prefeitura de Rio Preto não soube informar quantos comerciantes vão ser beneficiados com a isenção. Eles precisam requerer junto ao Executivo esse direito. Segundo a lei, ficam isentos temporariamente do imposto quem se sentiu prejudicado de alguma forma, tanto pelas chuvas, quanto pelas obras de grande porte, e que afetam a circulação de pessoas e veículos próximos aos locais. A Prefeitura de Rio Preto informou que vai recorrer da sentença no Supremo Tribunal Federal em Brasília.